Quando nós assumimos, eu, o Ministério dos Transportes, o governador Renan Filho, o governo de Alagoas, provamos que era possível se fazer política de forma diferente e realizando obras e uma transformação que Alagoas não experimentava há muito tempo. Absolutamente ninguém tem condição de governar sozinho. Eu peguei o avião e fui para Brasília, mas quando eu cheguei lá, eu não achei a porta do gabinete do Ministro dos Transportes aberta. Eu achei a porta escancarada para defender o interesse do alagoano. A parceria com o governador Renan Filho foi uma parceria que deu muito certo e fizemos parcerias que deram frutos fantásticos para o estádio. A dragagem do porto, a duplicação da BR-101, a estrada do Carié e Najau, o asfaltamento da BR-316, o viaduto da Federal, os consertos que precisavam ser feitos no nosso aeroporto. E vou continuar ajudando ele ao lado do senador Renan no Senado Federal. Com o Renan e com o Maurício Quintela em Brasília, o governador Renan Filho terá mais força para realizar os sonhos que Alagoas precisa tirar do papel. Acho que com esse time, Alagoas só tem a ganhar e nós vamos continuar desenvolvendo muito o nosso estado. Alagoas agora tem uma nova geração de políticos que é realizadora. E eu me orgulho muito de fazer parte dessa geração que faz, que realiza, que constrói o estado melhor. Maurício Quintela, senador 222. A mudança que faz.